Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ô Guedes, se o... mistura de... de pássaros aqui Se o Papa Capim fizer com o Canário Bégua Qual seria o Papa Bégua, Belgapim? É sério, pô E se fosse uma mistura de... do quero-quero com o pica-pau Fica com Ei Sprite, mistura de Papa Capim com Canário Bégua Como ficaria Papa Bégua Como é? Papa Belga ou Belgapim? E se fosse uma mistura de quero-quero com o pica-pau? Como seria? Adel, eu tava perguntando ali a Sprite, a Sandra A junção, fale pra você também, pai Se um Papa Capim, passarinho Não, sem zoeira, se o Papa Capim... Não, sem zoeira, se o Papa Capim... O negócio servei já ontem Se o Papa Capim se envolver com o Canário Belga Qual seria o mais correto, o Papa Belga ou Belgapim? Não, sem zoeira, se o Papa Capim... Não, sem zoeira... Não, sem zoeira... Não, sem zoeira... Beleza, rapaz, tô aqui com meus parceiros aqui, tá ligado? É... Aqui é meu soceiro Edivaldo... E meu parceiro... A gente tá aqui indo ali dar rolê na cidade de Otamira, tá ligado? Quer dizer, a gente já tá saindo de Otamira, eu tô muito doido, né? E aí, Pivete, beleza? Qual é mesmo? A gente é isso aí, vamo... Isso aí, vamo neta... Cadê você, meu parceiro? A gente é boca... Qual é essa boca? A gente agora tá partindo pra cidade de Vitória, do Espírito Santo... Tá ligado que tem baile da Santinha lá e se você não for, véi, ó... Te cago na quebrada, mano... E depois, até o dia amanhecer, leva o óculos escuro, meu parceiro... Que a gente vai amanhecer o dia lá no Escuta Festival, dê ideia, misericórdia... Hoje é até de manhã... Leva o óculos escuro... Tchau, 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 tchau...